E em Raul Soares, a Polícia Civil deflagrou uma operação para efetuar o cumprimento de seis mandados de prisão. Segundo as investigações, os alvos teriam cometido o crime de tentativa de homicídio. Tudo aconteceu em um salão de festas de um clube, no dia 16 de outubro. A polícia diz que os investigados espancaram um homem de 23 anos utilizando garrafas, cadeiras e outros objetos do estabelecimento. A ação ocorreu após uma discussão que teve início em razão da cobrança de uma dívida de R$ 30. Câmeras de segurança do local gravaram tudo, mas algumas imagens não foram divulgadas. Mesmo assim, facilitou para que a Polícia Civil identificasse os envolvidos. Todos foram encaminhados para o sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça.